Música Quando a viagem acabar eu irei descansar O meu barco alcançou o céu Nunca mais voltarei com meu Deus estarei No meu lar, no além do véu Sob o som das palmeiras celestes Lá na praia eu vou caminhar E da luta em pesar lá irei descansar Pela paz que hei de gozar Música Na jornada aqui, longa cima e sali No céu lindo adivindor E feliz viverei com Jesus, o meu rei Para sempre com Ele no lar Sob o som das palmeiras celestes Lá na praia eu vou caminhar E da luta em pesar lá irei descansar Pela paz que hei de gozar 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 Pela paz que hei de gozar